Meu bem, já não precisa falar comigo, nem goza assim Brindar para depois ganhar mil carinhos de mim Se eu meto a voz, você faz beijinho e chora baixinho E diz que a emoção dói o seu coração Já não acredito se você chora dizendo me amar Sei que na verdade carinhos você quer ganhar Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração E quero ver você Fazer mãe então, presa no meu coração Quero ver você Amém 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 Amém